Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão do ITAR. Uma taça em forma de cone circular reto. A figura não vem na prova. Contém um certo volume de um líquido cuja superfície dista H do vértice do cone. Aqui está a superfície, aqui está o vértice do cone, a distância entre eles é H. Adicionando-se um volume idêntico de líquido na taça, a superfície do líquido em relação ao original subirá D e seguem ali as alternativas. Então, antes o cone pequeno tinha um volume V, foi adicionado um volume que também é V. Aqui a superfície antiga, aqui a nova superfície. O que se quer saber é qual é essa distância aí. Esta é a pergunta. Qual a distância entre a nova superfície e a superfície antiga? Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para o exercício, que é a relação entre os volumes e as alturas desses dois cones, o cone pequeno e o cone grande. O volume do cone grande é assim. Deixa eu dar uns nomes aqui. Aqui está a sua altura, aqui o raio da base. A altura, o raio da base. Vou chamar a altura de H grande, o raio da base de R grande. Então, o volume dele é a área da base, πr², a altura sobre 3. Isso aqui é a fórmula do volume de um cone circular reto. A área da base vezes a altura sobre 3. Tem o cone pequeno, que tem raio da base, R pequeno. E a altura, H pequeno. Então, eu tenho aqui o R, aqui o H. O H pequeno é isso daqui. Eu vou dividir um pelo outro. O volume do cone pequeno é a mesma fórmula. A área da base vezes a altura sobre 3. É uma divisão de frações. Eu mantenho a de cima, multiplico pela de baixo e invertida. Vai ficar πr²H sobre 3, vezes 3, sobre πr²H. Eu posso simplificar o π com o π e o 3 com o 3. Então, eu tenho que a relação entre os volumes, ela é, passando a limpo, tem R², o outro R². Eu tenho assim, R sobre R² vezes H sobre H. Eu vou fazer uma semelhança de triângulos para me livrar dessa razão entre os raios. É assim, eu posso pegar todo o H, o H grande, está para o H pequeno, assim como o R grande, está para o R pequeno. Semelhança de triângulos. Tudo isso está para isso, assim como isso está para isso. Então, eu posso simplesmente trocar isso, que é o R grande pelo R pequeno, pelo H grande pelo H pequeno. Eu venho aqui e troco. H grande por H pequeno. Tem um quadrado ali. Aqui H por H. Passando a limpo, cheguei à relação. Os volumes estão um para o outro, assim como as alturas estão um para o outro, desde que eu eleve ao cubo. Então, sabendo isso aqui, dá para encarar o exercício. Porque a pergunta é esta medida, que é simplesmente calcular todo o H grande e subtrair o H pequeno. E nós temos, para o exercício em si, uma relação entre os volumes. O volume do grande é 2 do volume do pequeno. Então, partindo dessa relação, aqui eu tenho que o volume do grande são 2 do volume do pequeno. Aqui fica, eu já vou distribuir como H ao cubo sobre H ao cubo. Aqui eu simplifico. Multiplico tudo por H pequeno ao cubo, ou seja, ele passa multiplicando. Vou tirar a raiz cúbica dos dois lados. Vai ficar raiz cúbica do 2. A raiz cúbica do H ao cubo é o H. A raiz cúbica do H ao cubo é o H. Então, eu tenho tudo. Porque a pergunta é, quanto que é o H grande menos o H pequeno? H grande menos H pequeno é a raiz cúbica de 2 do H pequeno, menos o H pequeno. Eu coloco o H pequeno em evidência, fica a raiz cúbica de 2 menos 1. E aqui está a resposta. Isso é o que se pergunta. Então, fica H pequeno, raiz cúbica de 2 menos 1. Aqui, H pequeno que multiplica a raiz cúbica de 2 menos 1. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.